Começou hoje em Humuarama o campeonato estadual de vôlei sub-18. 16 equipes masculinas e femininas disputam a etapa que garante vaga para a fase final do paranaense. Humuarama já é tradicional junto à federação, sediar as competições aqui. Tem uma organização boa, por isso nós voltamos novamente. A semana passada teve uma categoria sub-15 que foi muito bem recebido. Agora novamente no sub-18, que é o campeonato principal do estado. As equipes femininas de São José dos Pinhais e Marechal Cândido Rondon abriram o campeonato no ginásio do Colégio Global. Vai ser pegado, né? Vai ser bastante pegado. Tá todo mundo ansioso, tá? Primeiro jogo é importante, né? Demais. Para as atletas, os últimos dias antes do campeonato foram de preparação intensa. Pra chegar com tudo, pra chegar 100%. Mas a expectativa é a melhor, pra somar pontos. Daqui, podem despontar grandes talentos. A partir de campeonatos de base, é que costumam ser revelados os grandes destaques do esporte. É o começo do vôleibol, né? Então é muito importante ter uma base forte, pra que no futuro tenham grandes atletas. Como já passou aqui, o caso do Giba, o caso da Mare. Jogaram essas competições menores. Então, a importância é muito grande por dar sequência e pra montar o vôleibol dentro do estado, deixar ele mais forte. Hoje, o Humo Arama Vôlei entra em quadra pra enfrentar a equipe de Castro a partir das 5h30 da tarde. A competição é uma competição longa, né? Nós temos cinco etapas da competição, né? E são pontos corridos, tá? Então, cada jogo é uma final agora. Jogando em casa, a expectativa é que o Humo Arama conquiste mais um bom resultado. Com certeza, o descanso é maior, dormindo em casa, vindo pra quadra e a torcida também que sempre lota aqui no nosso ginásio. Os jogos desta etapa do Campeonato Sub-18 terminam no domingo.